Bom dia mais uma vez, eu queria ser rápido, responder algumas coisas de maneira bem objetiva e rápidas aqui ao deputado Eduardo Braide. Primeiro, a gente vê que o deputado Eduardo Braide não está nem um pouco preocupado com o caos na segurança pública que existe no Maranhão, porque ele fala muito do passado, mas não fala o que está acontecendo agora, quatro policiais mortos, só nos últimos dias, ataque a bancos no interior, chacinas, fugas, roubo de armas e uma série de outras atrocidades no nosso Estado. Fala do passado, mas não fala do presente. E eu fui eleito para tratar do presente e do futuro. Então, deputado Eduardo Braide, não tenho, de forma alguma, abstinência pelo poder, porque eu, deputado Adriano Sarney, eu nunca tive poder. É a primeira vez que sou deputado estadual e não estou aqui por sede de poder, estou aqui para trabalhar pelo Maranhão. O poder para mim, deputado, pode vir com uma consequência, mas não é meu objetivo. Quero trabalhar pelo Maranhão, quero trabalhar pelos maranhenses. Mas, Vossa Excelência, que falou que é independente, Vossa Excelência é independente hoje? Ou Vossa Excelência é governo? Vossa Excelência é independente ou Vossa Excelência é governo? Sou independente e gostaria de fazer uma pergunta, Vossa Excelência. Não, deixa, depois eu lhe dou uma parte. A função principal do deputado... Depois eu lhe dou uma... Não, Vossa Excelência, aquela hora, não me deixou falar. Mas depois Vossa Excelência me promete que concede uma parte? Depois eu vou lhe dar uma parte. Tudo bem. Muito bem. Então, e quero, vou lhe dar uma parte, porque eu quero lhe fazer uma proposição agora. Importante, objetiva para o bem do Maranhão. Você dê para que a gente possa avançar. Certo? Porque na política é assim. A gente negocia. O deputado Eduardo Braide é líder do maior bloco desta casa. Tem, debaixo das asas e do poderio, aí sim, o poderio. Porque Vossa Excelência é um parlamentar poderoso aqui nesta casa. Eu sou apenas um deputado de oposição que estou aí, né? O governo perdeu. Estou aqui tentando sobreviver e tentando aprovar meus requerimentos. Mas, é o seguinte. Eu retiro, deputado Eduardo, o meu requerimento. Retiro o meu requerimento de intervenção. E coloco, apresento um novo requerimento solicitando o apoio das forças, da Força Nacional. Se eu fizer isso, se eu retirar meu requerimento de intervenção e colocar um outro requerimento, solicitando Força Nacional, Vossa Excelência, com todo o vosso poderio nesta casa, com apoio restrito de 22, independente do jeito que Vossa Excelência é do governo, mais poderoso. Vossa Excelência apoia este requerimento? Pode. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência que entende que eu sou poderoso. Eu realmente não sabia que era. Mas, vindo de Vossa Excelência, eu posso até começar a acreditar, mas dizer que isso não me retirará a nenhum momento a forma do que penso em relação a essa situação. E aí, eu respondo tranquilamente a Vossa Excelência. Mas, eu só faço uma pergunta. Vossa Excelência está retirando o requerimento de intervenção. Porque acredita que não é caso de intervenção? Reconhece realmente que não é caso de intervenção? É só isso. Eu vou responder a pergunta de Vossa Excelência. Mas, eu só queria entender o porquê da retirada do requerimento de intervenção. O meu requerimento, que eu acredito está certo, não vai passar nessa casa. Porque, Vossa Excelência, poderoso do jeito que é, independente do governo, mas com força, com 22 deputados, não vai nunca deixar que eu aprove o meu requerimento. Então, eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero algo concreto. Se a gente conseguir algo concreto, eu faço essa negociação. Eu retiro o meu requerimento e coloco um outro requerimento, solicitando as forças, a Força Nacional. Mas, se Vossa Excelência me der o apoio para aprovar este requerimento. Eu respondo a Vossa Excelência. Eu vou fazer um jeito melhor para a Vossa Excelência. Primeiro, eu acho que a gente não deve nunca abandonar nossas convicções. Se Vossa Excelência tem convicção de que a intervenção é o melhor caminho, vou lhe dar uma sugestão. Então, deixe o requerimento da intervenção e, se ele for rejeitado, apresente depois do requerimento da intervenção um pedido de forças. Sem problema nenhum. Aí, a Vossa Excelência vai saber a resposta no plenário. Não, mas eu quero saber se Vossa Excelência vai apoiar. Apresente os dois. Vossa Excelência... Apresente os dois. Vossa Excelência... Eu estou dizendo para Vossa Excelência apresentar os dois. Não, mas eu quero saber se Vossa Excelência vai apoiar. Eu não posso falar... Porque eu não posso falar, deputado Adriano. Deputado, Vossa Excelência me fez uma pergunta... Vossa Excelência vai deixar eu terminar de falar? Não, porque Vossa Excelência não deixou falar. Vossa Excelência vai terminar de deixar de falar? Eu quero saber... Objetivamente, Vossa Excelência vai apoiar ou não? Vai deixar eu terminar de falar? Vai apoiar ou não? Se o senhor deixar o termo de falar... Vossa Excelência acabou de fazer isso comigo aqui. Eu não estou dizendo para Vossa Excelência apresentar o requerimento. Vossa Excelência tem que manter a coerência. Apresente o requerimento. Vossa Excelência acabou de fazer isso comigo. Eu não estou pedindo para você apresentar o requerimento. Senhores deputados, deputado Adriano. Agora eu quero fazer uma pergunta, Vossa Excelência. A função principal do deputado é legislar. E Vossa Excelência, para mim, é um deputado competente, inteligente, que tem realmente pautado nessa casa ideias e propostas, que eu tenho certeza que a finalidade é de ser o bem do Maranhão. Qual o projeto de lei que Vossa Excelência já apresentou na área da segurança pública, no sentido de melhorar a segurança pública do nosso Estado? Quando eu era deputado no Twitter ou agora? Deputado Adriano, eu sempre tratei Vossa Excelência com respeito. Mas se Vossa Excelência quer partir por esse lado aí... Porque no Twitter, quando Vossa Excelência fala... Quando Vossa Excelência diz que eu tenho crise de abstinência do poder, a Vossa Excelência não está me tratando de uma forma educada. Primeiro, eu disse que a oposição sente abstinência do poder. E está mais do que comprovado. Vossa Excelência já pediu impeachment do governador. Vossa Excelência agora já pediu afastamento do governador. Não existe hipótese do artigo 34, inciso 3º da Constituição Federal, deputado Adriano, sem afastamento do governador. Daí seja porque a Vossa Excelência subiu com essa ideia já de retirar o seu requerimento de intervenção. E eu dou um conselho... Não retire. De forma alguma. Não retire. Deixe o requerimento de intervenção e apresente depois o requerimento de envio de forças. Eu, como maranista, tenho que colocar interesse para a segurança do nosso estado que esteja bem aparelhada. Apresente o requerimento de Vossa Excelência. Deputado Eduardo Brail, Vossa Excelência, não coloque palavras na minha boca. Deputado Adriano, conclua. Vou finalizar. Vossa Excelência, por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu não estou arrependido de nada. Entenda. Então deixe o requerimento de Vossa Excelência. Eu vou deixar, mas... Vossa Excelência não tem convicção? Eu vou deixar, mas eu quero um compromisso que Vossa Excelência vá... Deixe e já apresente o outro. Deixe e já apresente o outro. E apresentando o outro, Vossa Excelência vai aprovar? Apresente o outro que Vossa Excelência vai saber. Não, muito bem. Então não respondeu a minha pergunta. Muito bem. Então, senhoras e senhores, para finalizar... Mas eu quero que Vossa Excelência apresente os dois. Vossa Excelência não tem que querer nada. Vossa Excelência é líder dos 22 deputados que Vossa Excelência comanda. Vossa Excelência não é líder do PV. Por isso que eu disse... Eu vou tomar essa atitude, mas eu não vou retirar. Por isso que eu disse, deputado Adriano, que um dia Vossa Excelência sobe na tribuna para dizer uma coisa, no outro o senhor sobe para dizer outra. Já está subindo para dizer que não é mais a favor da intervenção. Não dá para entender. Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu, em algum momento, falei que eu era contra a intervenção. Vossa Excelência, eu falei em algum momento que eu era contra a intervenção. Nunca falei isso. Vossa Excelência fica distorcendo as palavras aqui. Quando eu subi, falei de impeachment. Aí, Vossa Excelência já acha que eu quero derrubar... Quem sou eu para derrubar um governador de Estado, um ex-juiz, ex-deputado, poderoso, quem sou eu para fazer passar alguma coisa aqui nessa casa, deputado? Quem sou eu? Vossa Excelência, o passado condena, tenha cuidado, que tem governador de Estado que já foi derrubado por forças ocultas. Muito bem, então... É uma questão complicadíssima. Mas, enfim, para finalizar minhas palavras, mais uma vez, deputado Otelino, eu quero reafirmar que eu vou dar entrada nesse meu requerimento de intervenção na segurança pública. E, se ele não passar, porque tudo indica que ele não vai passar nessa casa, eu vou dar entrada em outro requerimento, solicitando as forças. E o deputado Eduardo Braide já se comprometeu que vai apoiar esse meu novo requerimento. Muito obrigado. Obrigado.